Fala pra mim de novo Aí uma coisa tem que ser, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Mas eu não tô no fim de ser, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Relógio Sei que eu sou aqui pra te pegar Cabeça doida, coração da mão Relógio pegando fogo Cabeça bem direito ao que eu quis dizer E não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Mas eu não tô no fim de ser, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Mas eu não tô no fim de ser, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Mas eu não tô no fim de ser, amor A porta vai dar sempre aberta, amor Eu não tô no fim de ser, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Obrigado.